olá pessoal nossa aula hoje é sobre algas e mix homicetos aí você vai dizer poxa lobo não tinha um negocinho melhor para dar aula não mas será que é tão desinteressante assim eu tenho minhas dúvidas viu eu acho que na verdade para você tirar tirar também essa dúvida é bom assistir a aula eu acho um assunto que tem muitas coisas interessantes para falar e sim também pode cair em prova mais uma vez eu dividido uma trilogia ok em três partes e aula de hoje é sobre algas unicelulares agora sim primeira coisa o que é algo que é algas a alga é uma coisa que tem na água mais ou menos tá na verdade a palavra alga não tem valor taxonômico como assim a alga não significa não é reino não é filo não é classe não é ordem não é família tá existem algas depende da classificação existe algo que pode estar em reinos diferentes inclusive antigamente se falava de algas cianofícias as algas azuis que na verdade hoje já sabe que são as cianobactérias e não tem nada a ver com as outras algas bom mas para o ensino médio nós trabalhamos as algas dentro do reino protista é aquele reino polifilético que é uma loucura que bota tudo lá dentro tá então a gente vai pegar e falar de algas do no reino protista mas porque é uma questão realmente da educação básica do ensino médio então são organismos eucariontes que podem ser uni ou pluriceulares e que são autotróficos fotossintetizantes né então a produzem seu próprio alimento absorvendo a energia da luz e claro com a matéria a prima também a classificação das algas tem uma diversidade muito grande vamos usar a classificação mais básica classificação mais usada que é dividido em seis divisões é ver só não é na hora que a ordem de lineu é reino filho classe ordem família espécie baseado né ele não falava de filo pois bem isso vale para zoologia para botânica para algas para fungos a gente em vez de utilizar a palavra filo a gente usa palavra divisão é a mesma coisa mas assim se eu tenho divisão tá então não estranhe se eu falar divisão tal divisão tal que é isso é equivalente a filo beleza então assim a gente vai usar uma classificação mais básica que vai dividir essas algas em seis divisões e hoje vamos falar das três divisões que são organismos que são algas que são exclusivamente unicelulares vamos lá tá já demorei demais essa introdução o primeiro grupo as crisofícias diatomácias bacilariófita ou algas douradas nossa é muito nome para a a mesma coisa pois é é tudo sinônimo tá na verdade são grupos diferentes mas a gente de novo vai trabalhar com a classificação mais usual e aí a gente vai tomar como sinônimo as crisofícias ou diatomácias as algas douradas bom de cada grupo de algas eu vou destacar uma particularidade e é isso que você vai ter que saber lembre-se que eu tô nessa aula eu só vou trabalhar as aulas que são unicelulares tá certo então elas vão ser unicelulares e a principal característica das crisofícias elas têm uma carapaça de sílica que isso é isso que você tá vendo aí ó é uma carapaça alga tá aí dentro e é por essas perfurações que ela vai se comunicar com o meio e para quem serve isso para proteção é mas só para isso ver só se ligue imagine uma alga ela tá lá não tem a bacilariófita né a alga dourada ela não tem estrutura de locomoção então ela tá lá boiando ela tá flutuando faz parte do fitoplâncton é um dos principais representantes do fitoplâncton marinho pois bem ela tá lá flutuando flutuando qual é a tendência dessa alga é descendo 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 normal né vai descendo descendo e quanto mais ela vai descendo quanto mais ela vai se aprofundando no mal que acontece vai se distanciando da luz e se vai se distanciando da luz vai perdendo a capacidade de fazer fotossíntese e ela não tem como correr atrás da luz não tem como nadar atrás da luz e aí que ela faz essa carapaça além de servir com uma produção mais uma grande para uma coisa unicelular né tal mas ela também ela vai servir veja que ela tá cheia de ornamentações isso não é que a imagem tá ruim não viu é que a imagem é essa mesmo tá vendo tá fechei de reentrância cheio de prolongamentos o que é isso isso aí é é para aumentar o contato com a água velho para aumentar a superfície de contato aumentar o atrito eu já vou falar que a nadadores raspam pelo para poder diminuir a superfície de contato diminuir o atrito com a água e poder ser mais rápido milho pois é algo que é o contrário ela quer gerar atrito para que para diminuir a velocidade de afundamento dela ela poder passar mais tempo próximo da luz e fazer fotossíntese beleza ok e aí a gente acaba utilizando essa alga essas carapaças para alguns fins ao fim econômicos é como é um negócio que a unicelular mas olha as algas as algas douradas a quantidade é tão grande tão grande tão grande que dá para construir tijolos com a carapaça de um organismo que é um unicelular como assim é tá eles são usados na construção civil na produção de abrasivos na produção de cosméticos são chamados de tijolos de diatomitos olha imagine a quantidade que existe dessa água dessa alga no mar para você poder a utilizar né claro elas fossilizadas né já no ambiente terrestre tal você você consegue extrair né a uma quantidade enorme dessa dessa alga e a partir disso você construir tijolos e construir casas e tem importância econômica então você não tem nem a ideia da dimensão da quantidade dessa conta da quantidade dessa alga que tem no ambiente ok então a principal característica das diatomáceas é justamente a carapaça de sílica tá e de carbonato de cálcio também ok então é a principal característica dela você bota aí ó apareceu carapaça de sílica e representa um dos principais componentes do fitoplâncton marinho beleza bom o segundo grupo o segundo grupo são as euglenofícies são bem diferentes das diatomáceas tá as euglenofícies elas são algas flageladas o que é uma coisa muito estranha porque porque flagelam é uma estrutura muito comum no mar no reino animal e não é tão comum para organismos que são autotróficos mas as euglenofícies elas têm um flagelo ver inclusive aparece até com um protozoário a grande diferença é que ela é verde por lá tem clorofila ela faz fotossíntese ela tem até esse sensor também aqui em vermelho são sensor de luz para ela poder saber onde está a luz e nadar em direção à luz agora é como ela tem um flagelo ela não é uma coisa rígida como por exemplo a diatomácea ela é bem flexível a essa alga ela não tem parede celular não tem parede celular celular é só membrana plasmática ver que negócio doido é alga mas tem característica que parece de uma célula animal tem característica que parece uma célula vegetal que é a fazer fotossíntese da clorofila é um negócio meio meio realmente assim a nebuloso na biologia e aí tem um negócio fantástico uma característica assim muito rara na natureza que é encontrado nas euglenofícies o mixotrofismo eu quero dizer mixotrófico mix significa de mistura de misto trofírio de alimentação que uma alimentação mista como assim olha as euglenofícies se ela estiver em um ambiente com luz massa faz fotossíntese uma tranquilidade uma paz porém se tiver um ambiente na ausência de luz ela deixa de fazer fotossíntese e passa a ser um predador ela começa a fazer fagocitose ela começa a engolir outros micro organismo os algas protozoários bactérias o que tiver ao redor ela vai tentar engolir então veja que negócio doido que existe nas euglenofícies é o mixotrofismo é a principal característica delas sim elas também são marinhas como as de atomáceas e o terceiro grupo o terceiro grupo tão louco quanto os outros dois são as pirofícies ou dinoflagelados piro sem fica fogo as algas em fogo dinoflagelados aqueles que apresentam dois flagelos eita dois flagelos então ele tem uma coisa aí a ver com a euglenofícies né mas essas algumas também apresentam parece ela então ela não é tão flexível quanto uma nem tão rígida quanto a outra bom os dinoflagelados tem dar uma olhada aí não escrever que negócio de foto belíssima claro que essa fotografia é a colação é por computador tá mas veja que belíssima as fotos que tem aí e você tá vendo esses dois sucos também nesse sucos aqui ó essas invaginações tá isso que é isso é onde ficam os flagelos elas são dinoflagelos em dois flagelos então um fica circundando o corpo dela e o outro é perpendicular e uma coisa curiosíssima é que quando as duas os dois flagelos se movimentam ela fica girando feito um peão ela vai girando vai para frente vai girando e vai para frente por causa do funcionamento desses dois flagelos por exemplo nome dinoflagelados mas isso não é a importância dela ela tem duas coisas que são fundamentais a primeira delas é que as pirofícies são o principal grupo não único grupo que se associam aos poríferos as esponjas do mar e aos quinidários aos animais corais é por isso que inclusive esses animais ficam coloridos como assim isso chama de zoo xantelismo zoo xantelismo é um tipo de relação ecológica um tipo de mutualismo que ocorre entre animais e alguns grupos de algas e o principal grupo que faz isso são as pirofícies então é por isso que esses animais eles ficam coloridos por causa das algas que vivem dentro deles o que que a alga ganha nisso um lugar mais estável para viver um lugar um lugar mais protegido para viver inclusive próximo à superfície você pode notar que esses animais vêm principalmente próximo à superfície para poder fazer fotossíntese as algas claro e o que é que o animal ganha com isso nutrientes as algas produzem não só nutrientes para elas mas também produzem nutrientes que cedem para esses animais com animais muito simples e se aproveitam dessa relação para poder ganhar algum nutriente inclusive vou fazer um link com ecologia agora um dos fenômenos da que é consequência do aquecimento global é o branqueamento de coral que é isso com o aquecimento das algas boa parte dessas algas ou morrem ou elas acabam migrando para regiões mais frias ou tem o seu metabolismo diminuído drasticamente pela alteração de temperatura porque a temperatura não afeta as enzimas as enzimas vão desnaturar então essas algas vão sofrer com essa alteração da temperatura e quando elas morrem ou abandona os corais os corais morrem juntos dando essa foto aí a terrível né do branqueamento do coral e daí e daí que isso afeta toda a cadeia alimentar porque porque esses seres vivos servem de alimento para crustáceos para moluscos para equinodermates para peixes e se você tira a base da cadeia claro que quem está em cima vai perder também com isso beleza bom mas isso é apenas um aspecto dos dinoflagelados um outro aspecto dos dinoflagelados é um negócio um fenômeno doido que se chama maré vermelha que não necessariamente inclusive é maré vermelha tá hoje o termo mais correto é chamado de floração das algas floração das aulas o que é isso uma proliferação excessiva das algas unicelulares no ambiente a não é só dinoflagelado que faz isso não mas de novo para vestibular é o principal grupo que vai estar trabalhando com isso você vê aí uma mancha mancha de quilômetros de tamanho imaginar o que é um unicelular a quantidade que tem aí no mar para você ter uma mancha de quilômetros de quilômetros uma coisa doida né pois bem essas aí é é um fenômeno que existe dos dinoflagelados e daí olha isso é com desequilíbrio ecológico mas não necessariamente ele é causado pelo ser humano ele pode acontecer na época assim chuvas de verão quando diminui a salinidade do mar por causa que chega muita água doce e a temperatura tá alta pode aumentar pode favorecer a proliferação dessas algas mas até aí tudo bem o problema é que a proliferação excessiva dessas algas faz com que haja uma liberação de toxinas e essas toxinas elas podem se acumular na cadeia alimentar naquele processo de biomagnificação ou magnificação trófica como também elas podem ser voladas e afetar até animais terrestres imagine pessoas que estão veraneando que estão na praia e estão ali curtindo o sol e de repente começam a passar mal a começa a ter ânsia de vômito enjoo dor de cabeça diarreia pode ser que ela está já inalando uma neurotoxina que é liberada por esses dinoflagelados quando em grande quantidade quando ocorre esse fenômeno de maré vermelha tá então são as duas coisas mais importantes em relação aos dinoflagelados as pessoas pirrofícias é justamente o que a questão da da do zooxantelismo né da associação com animais e a questão da floração das algas é uma curiosidade só dizem que o primeiro registro de maré vermelha está na bíblia quando o rio nilo virou sangue disse uma das pragas do egito né não sabe se exatamente foi isso mas é possível né que a a tem sido um desequilíbrio ecológico que fez com que se foi verdade se realmente aconteceu que tenha corrido feito com que o o mar e o rio se tornasse se tornasse com cor de sangue ok bom então a gente falou sobre as algas uniceladas as principais características delas e agora o que que a gente vai falar tá que a gente vai fazer exercício por claro então dá uma olhada para o exercício leia para um pouquinho para o vídeo para ler o exercício fazer e você retoma com a conclusão do vídeo tá bom vamos parar vamos voltar a maré vermelha deixa o litoral em alerta uma mancha escura formada no fenômeno conhecido como maré vermelha cobriu ontem uma parte do canal de são sebastião e pode provocar a morte em massa de peixes aí ele fala lá 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 a maré vermelha é causada pouco acabou de falar sobre isso não tem como errar não a proliferação de algas macroscópicos macroscópicas nada microscópicas são unicelulares letra b a proliferação de bactérias não é bactéria crescimento de fungo piorou proliferação de líquido não então resposta pode ser quem a letra é a explosão populacional de algas unicelulares do grupo das pirrófitas componentes do fitoplâncton a liberação de toxinas afeta a fauna circunvizinha então vê o assunto não é tão desinteressante como você imaginou tem coisas super curiosas e que podem ser abordadas no vestibular beleza galera bom então mais uma aula para você essa primeira aula de algas a gente ainda vai falar sobre as outras algas e sobre os mix homicetos esses organismos são tão diferentes uns dos outros e aí